E aí galerinha, eu sou a Camileca, começando mais um vídeo aqui no canal E gente, o vídeo de hoje é mostrando pra vocês, muita gente tá perguntando Onde eu estou ficando nas minhas férias, que lugar lindo, quero conhecer, né, né Então aproveito e vou mostrar tudo pra vocês Já que vocês pediram muito, então resolvi fazer um vídeo mostrando, tá Hoje eu desci aqui, eu sei do apartamento O apartamento eu acho que eu já mostrei pra vocês, tipo, apartamento, né Não vou entrar tanto também na privacidade de quem mora, né, dos meus amigos e tal Porque é chato, né, gente Então eu vou mostrar aqui fora, aqui embaixo, como que é Porque, gente, que lugar lindo, sério, eu amo esse lugar Se fosse pra, tipo assim, escolher um lugar que você queira morar na vida, tipo, um sonho Seria aqui, juro, eu acho aqui muito, muito, muito bonito E com certeza eu moraria fácil, fácil, fácil aqui E é isso, eu vou mostrando pra vocês, então Agora eu tô descendo Aqui embaixo, né, já desci E eu vou mostrando pra vocês, beleza Então se inscreve no canal, deixa muito like se vocês gostam desse tipo de vídeo, de vlog, essas coisas e tal E é isso, aí eu sempre vou estar olhando e gravando pra vocês, ok Então bora Ó, gente, aqui Tem um lugar pra ficar sentada Que é o caminho que vai pra piscina, restaurante, praia, tá Aí pra lá, ó, ficam os blocos, tem um apartamento ali Um prédio aqui, outros prédios ali Esse é o condomínio inteiro, tá É, a gente tava num prédio, a gente fica num prédio E esses são os outros Aqui tem um caminho, olha isso, gente Olha que dia lindo Eu me recuso a ficar em casa dormindo, sério Não pode dormir, olha isso Olha isso, tira um print aqui, ó E eu desci sozinha, por quê? Eu desci sozinha porque eu acordo mais cedo Tipo assim, por mais que eu dormi tarde, igual ontem, a gente foi de um minho Era cinco e pouco A gente foi vendo sério Por mais que eu dormi tarde, eu tô, tipo, de férias, né Pra aproveitar tudo, sol, barco, assim E aí eu quero, eu coloco o despertador e acordo, tipo, uma hora Meio dia, que é um horário que eu já descansei um pouco Como, e já vou pra praia, piscina, essas coisas Pra aproveitar, né, gente Porque depois, se eu resolver acordar umas três horas Quatro horas já tá acabando o sol Já tá acabando o dia E eu tava dormindo, então eu prefiro vir e curtir Daí eu deixo os meninos dormindo E na hora que eles acordarem, eles vêm aqui embaixo, aqui comigo e tal E eu venho aproveitar, porque, gente Olha esse calor, esse vento, sol Vou arrumar minha corzinha também Pra chegar lá, vivi, ó Só terminar o bronze E é isso Tá chegando aqui na piscina, eu vou mostrando pra vocês Tá? Eu vou um pouquinho na praia, eu gosto mais Beleza? Ó, gente, aqui é o restaurante A comida é muito, muito boa É... no Natal, ele é novo Aqui é muito, muito cheio Aqui agora, nessa época, fica pouca gente Porque eles acham que são pessoas mais que moram aqui E o que tá ficando um pouco mais nas férias Mas não tem muito Então aqui é o restaurante Aqui tem parquinho das crianças É... Olha isso, gente Que lugar lindo, sério É bem cuidado em questão de segurança Essas coisas Porque tem muita criança Olha que delícia, gente Sério, que delícia de lugar Pra cá Fica só a minha piscina Depois eu fui um pouquinho pra vocês lá Mas por enquanto é isso, né? Acho que nós estamos muito ruins de visão Esse dia Muito lindo demais aqui, gente Não tem jeito, sério Tô apaixonada Ó, sentei aqui um pouquinho Pra mostrar pra vocês Tem muitas piscinas Tem essa aqui Que é uma bolinha, tipo, redondinha É quente Essa é gelada E no prau ar Não sei se dá pra ver embaixo daquela concha É... Dá pra você passar por baixo E entrar na mesma piscina Que é essa Só que lá dentro tem uma sauna Então você pode usar Entrar na sauna E sair por aquele buraquinho E já tá aqui fora, entendeu? Pela piscina mesmo É muito legal Aí ali é a piscina rasa Onde dá pra por cadeira e tomar sol Que a maioria das crianças usa É pra lá É a piscina do bar Tá vendo? Aqui é um bar E é uma piscina rasinha Onde fica criança Também aproveita E é isso São quatro piscinas, né? Quatro E pra lá dentro tem sauna Piscina Tem uma piscina aquecida ali Nesse vidrão E lá em cima tem academia É muito, muito completo, gente Olha as bagunças aqui, ó Trago tudo, né? E agora estou aqui tomando meu solzinho De lei Olha esse céu, galera Olha esse céu Jesuszinho Que delícia Sem ser, tem o calor, né? Porque olha aí Eu tô sentindo o calor Meu Deus Queimando E é isso, gente Se tem vida melhor que essa Eu não conheço E eu já tô como? Suando aqui, gente Que o céu Tá muito Eu juro, eu tô A dois minutos do sol Eu tô a dois minutos do sol E hoje eu tô Suando Hoje deve estar uns 32 graus Fácil, fácil Hoje tava 30 E tava calor Hoje já deve estar uns 33 Porque tá muito quente Muito, muito E é isso Vou colocar um pouco aqui Depois eu vou lá pra praia Vou Tomar mais um bronzezinho E é isso Olha, gente Aqui é a academia Dá pra ver as coisas lá de baixo Olha que lugar lindo Eu não vi na academia, gente Só que também já tá acabando Já tá acabando meus dias aqui Olha essa visão Fala sério, gente Que lugar Que lugar E aqui é a academia Olha a academia Que um pé taça Fazer academia de vista pro mar Top E aí saindo da academia Que é mais caro Olha a piscina aqui, gente Piscina passa por baixo Aqui é a piscina aqui de seguida E saindo aqui E a piscina é da sala E a sala depois eu entro lá dentro, galera Porque eles tão arrumando alguma coisa ali E aí depois eu entro E é isso Vou voltar pra minha cadeira Tomar um solzinho Continuar no meu sol De lei E pegar água também, gente Porque pelo amor de Deus Eu vou desidratar Se eu não tomar água Vou desmaiar E é isso, gente A visão lá de cima é bonita, hein Nossa Imagina sair desse prédio aqui Da janela E olhar pro ar de manhã Gente, fazia uns 15 minutos Que eu tava escutando alguém Camilo, Camilo, Camilo E eu olhava E eu não ouvia ninguém Porque eu sou meio lerda ali Ninguém me explicar o que é Eu não vou entender E aí Camilo, Camilo, Camilo Eu olhei uma hora E tinha umas 5, 6 crianças me olhando Aí eu falei Vou ficar quieta, né Às vezes é pra mim Às vezes tem outra criança chamada Camilo Aí daqui a pouco eu falei Camilo, Camilo Aí eu falei Ah, aí eu olhei Aí eles meio que, tipo Deram risada e tal Aí eu fui e dei tchau E era pra mim, gente Que gracinha Lindos Tavam todos não precisavam se escondendo E por isso que eu não achava Quem tava chamando eu, Camilo Camilo olhava Não tinha ninguém Que eles chamavam E escondem embaixo da água Mas aí depois eu conseguia Até gravei um pedacinho deles Falando oi Muito fofinho, gente Eu amo, eu amo, eu amo Não sei se vocês acham Mas eu amo criança E quando eu vejo uma criança Gostando de mim Tipo assim Com os vídeos e tal Eu fico muito mais feliz Do que se fosse, tipo Sabe? Tipo um adulto Assim, eu amo Eu amo, eu amo Sério Eu amo vocês Obrigada pelo carinho E eu sigo aqui Torrando e no meu sol, né? Ó Jesus Cristo Eu vou dormir aqui Daqui a pouco Vou acordar só Só o vermelho de tomate Olha lá o jeitinho deles, gente Eles vêm aqui na pontinha, ó Coloquei inscrito no canal Se for inscrito Vai ver eles aqui, ó Lindos Gente, tem uma pateia aqui, ó Fala oi Oi Vocês assistem o vídeo no canal? Sim Então vocês vão ver vocês Tô gravando, tá? Manda beijo Que gracinha, gente A gente veio pra praia agora Todo mundo aqui Senhor Nuku E eu tô sofrendo Com a cadeira aqui, ó Peraí, gente Oi, cara Você nem me apareceu Eu não apareci Você não me convidou Porque você tá dormindo Como você vai aparecer? Eu dormi meia hora a mais Nossa, por que não? Duas horas a mais As pessoas viram Ai, meu cabelo Não, você acordou aqui de hora Que horas? Uma hora Estou Bem dia, bem dia Acordei Nem você sabe Que horas que eu acordei Bem dia Eu desci uma hora Ah, mas pelo menos é coisa A gente ficou um tempão Na praia, na piscina Você gostou de hoje? Adorei Todo dia com você Ai, me dá um beijo no olho Fala oi, Luiz Oi, Luiz Luiz e a caixa de som dele Parece aqueles A dupla do meu amigo Não, me se pôs Não, me se pôs Luiz e a caixa de som dele Me se pôs É isso Isso aí não queimou, cara Você tá branco Não, vai tá Ah, não Ele queimou sim, olha lá O bicho queimou pra caralho É, depois de tomar banho Vai ficar melhor Agora deu pra ver a diferença Olha a diferença aqui, ó Ai, ai, ai Olha o meu cabelo, amor Parece um Não, como é não Aquele bicho que fica no meio Tá fazendo Pantalha 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 Amanhã sabe o que tem, rap Gente Ó, ficou mais bonita em mim, ó Ficou mais bonita em mim Vou pegar ela pra mim Ficou de Paula É, o que que tem amanhã Ué Lancha Vai, será que tem? Vai ter? Provável Às vezes não E? Não vou falar Fazer reflito também? É segredo Dá uma dica É um cantor O meu carinho Opa, bonita Taca esse barulho, velho Canta a música da dica amanhã Cantor Ele não sabe Ele sabe De amanhã Reboado no colchão As flores Que é santo, mano Que é santo